Música Um concurso vai selecionar 50 projetos inéditos de jogos e aplicativos ligados a interesse público, como por exemplo os jogos e aplicativos que tratem de educação e saúde. O total em premiação chega a 4 milhões e meio de reais. As inscrições terminam no dia 19 de setembro. Podem participar desse concurso pessoas físicas e empresas que atuem no Brasil. O concurso faz parte do Inovaps, que integra a Política Nacional de Conteúdos Digitais Criativos e tem o objetivo de expandir e fortalecer os segmentos produtores destes conteúdos no país. Outras informações sobre o concurso na página eletrônica do Ministério das Comunicações. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto